Música Sabe por que galera pode ter gostado? Ô seu moleque, porque isso amor Não é chamar uma bi de uma mina Em cima de uma track Cê tá entendendo? Nesses tempos modernos Eu preferiria viver num templo de infernos Mano, amor verdadeiro é só um Então deixa claro pra todas elas O rap chegou primeiro Soltando na sua ferida Já pode ir lá e bate tão forte como a dos MC Boa pra caralho, cê afunda O rap chegou primeiro e foi o primeiro A te dar um pé na bunda Meu querido Ah não Eu dava Luke, daqui a pouco sai textão no Facebook Eu levei um pé na bunda, mas eu não tô frustrado Guerreiro de verdade é o que tem coragem de caminhar Sobre os cacos do próprio coração quebrado Só que nesses cacos eu coloco fogo E é por isso que a cabeça é erguida A vida não é uma novela Mas eu caminho sobre o fogo Então eu sou chamas da vida Só que perde na função No final da noite sua cabeça tá erguida assim Mas na minha mão É que eu faço revolução Cê não entende Na sua mão, joga corda Me chame de Tiradentes Seu papo foi de vacilão É chamas da vida E eu só ligo para os caminhos do coração Mato sem pena Isso não é problema Amigo sabe que eu rimo em qualquer tema Porque cê perde meu parceiro na mural Te bato pra lembrar o clima do estadual Então parça cê pega Mata ele, pedido anotado Infelizmente agora seu nome vai ser riscado Porque esse cara não demonstra talento Ai, estadual, seu palhaço É só esse argumento Pronto, eu te quero agora Porque você sabe que você vai embora Porque meu amigo Você não é freestylheiro O que é uma batalha Comparado a sua no ano inteiro Tá saindo da mão na batalha Então infelizmente te picoto com a navalha Porque você sabe que é seu sangue na trilha Joga a mão pro alto Só pra eu lembrar o clima de Brasília E a galera joga vibe Devolvo poesia Já mato esse cara Que é só pra te faria Então olha só que ironia O R.A.P. quando tá com você É ritmo e porcaria Porque você só tem cor Agora demonstra Você tá moscando Tá de zoas Que eu sou o início do seu fim Porque amigo sabe Você apanha pra mim Surra no ano inteiro Não é bem assim 2019 tá rolando E você não ganhou uma de mim Eu falei do Planalto Você é vacilão Você é mais irrelevante Que Bolsonaro solta rojão Manifestação Agora sabe que eu mostro a minha adicção Só que agora Sua mente dá lag Eu pensando nos prédios Mas é só pra largar a tag Sua mente cê não sabe Quanto é meu fó Falando de Brasília Então entra no Insta Tá mentindo amigo Sabe eu tô na rinha Cê não é grafiteiro Só porque picha com canetinha Aí meu mano cê marola Só porque picha nos banheiros da escola Só que aí Cê não tem disciplina Você não é MC Porque manda me a dúzia de rima Isso é o fato Cê tá ligado Você é só um trouxa Que faz improvisado Eu sou um trouxa Isso cê fala no intuito Eu mando quatro rimas Já você manda Duas é muito Mano Jato Cê não é único Quando entra sei que só decepciono Publicou Decepciono nada Porque você é fuleiro Mando duas Minha metade Vale pelo seu inteiro Enquanto o tempo Eu posso fazer Só inteligência Porque cê é muito fraco É cheio de prepotência Na realidade Acabo com a sua fé Cê é sempre metade Tenta ser Pena que cê não é Então Cê sabe né meu mano Na realidade Eu sou inteiro Tudo que eu faço É de verdade É Eu sou metade Mas não se engane Se é 10 Igual Gabiru Eu sou 5 Igual Zidane Então se você também Então se você não passa Então se você vai Sacar de treino um pouco mais Tudo joga Terceiro pra mim Aquecimento Que zito rima Cê não é capaz É tipo aquele aquecimento Que a gente só bate mais Vem passo, vem passo Não conquista na levada Maneiro vai ser O meu novo saco de pancada Então cala a boca Que hoje cê fica frustrado Enquanto eu bato Gritando Você vai apanhar calado Então fica Na moral Cê acha que cê é bom Só porque encaixa no instrumental Na levada Fazendo freestyle Agora você nem teve Sua estrada Fazendo freestyle Que agora Com a rima Com a rima Como no telvoroço Conta as que apanha Calada Pra esse tipo De macho escroto Isso é verdade Mano Ainda não tive A minha estrada Mas um dia Eu lanço ela Com o sonho E rebaixada Daquele mundo Entra no cano Olhando a quebrada Com os maninho Do lado Enquanto os caras Vou levar pesado Fazendo freestyle No improvisado Fala que leva os verdadeiros Só carrega os falsos Do lado E nem vai falar alguma coisa O B se nota Quando tá no bem Com o dinheiro É um falso E hipócrita Eu nunca andei com o falso Mano Pelo contrário Cê sabe que eu sempre Vou dar trela Pros meus inimigos Mas eles nunca vão andar comigo Só vai beber da porra Da minha água Que passou Sente comigo Bebe da minha água Quem precisa Independente Se é inimigo Pra você ver Como você Só foi extrovertido Muito além Porque tá ligado Isso é óbvio Nunca viu aquele ditado Você não precisa Se igualar Sou próximo Foda-se meu mano Cê sabe que na minha frente Agora você é só um fudido Eu não quero a sua água Prefiro meu whisky No banão Isso é água De bandido Você erra Toma essa água Com gás Que você é água De Nutella Não é água De bandido Agora você se dói Toma seu danoninho Cê é comédia E playboy Você é galinha O galincé E o pedrinho É verdadeiro Quando eu tô rimando Cê não vem cantar No meu terreiro Quem nasceu Pra ser Bernardo Agora nunca vai ser O patolino O pedrinho É verdadeiro Ele falou que é o patolino Mas é o canalha Representa o mano E eu não dou falha Porque meu parceiro Sua ideia é falha Não confunda patolino Curcei meu pato na batalha É que você é decepcionante Igual o Alexandre Pato Tá ligado Na sessão Todo mundo me espera Mas você só frustração O seu relógio O seu relógio caiu Esse é o relento Até ele já sabe Que já deu o seu tempo Por que você não rima um terço Esse pó apementado Agora na sua cara É refresco Não é refresco O aliado vê que você rima Não é um fresco Não tá entendendo mano Eu que me destaco Pimenta é tabasco E eu te queimo igual tabaco Só que aqui você ramela Não sou fresco Sou um afresco E estou perdendo Olho sobre tela Então veja bem Se você se ilude Rima no Museu do Louvre Não é Museu do Louvre Aqui na batida Falou de olho sobre tela Em cima da rima Por que você só desanima Amigo Você fica me encarando Com cara de bosta Igual a Mona Lisa Igual a Mona Lisa É o seguinte Certo pelo certo Sou clássico igual Davide Então veja bem Na verdade esse é meu plano Bem distribuído O homem vitruviano Esse que é É a tristeza do checa Pega a visão Se você não tá na régua Se bato ainda falo Ah e égua Ah e égua Não te puxa Minha punchline Você é coice de mula Vamos ver Com a minha Improvisada Igual com o Rilão Você é só chapéusada Só chapéusada Pega a visão Amigo da improvisada Você é um babaca Tá achando que Boi deitado é vaca Boi deitado é vaca Ah não tô sorrindo Ah Ô égua já tá mugindo Tô entendendo nada Rapaz é na alicátrio Safado Vai direto pro seu pasto Eu vou pro pasto Mas você não merece Maldito noé Que salvou a sua espécie Cê compra o pesado aqui Tão passariano Mas o meu verbo é atômico Cê compra no Comper Vem comigo Que é só orgânico Cê compra o amido Que é só no molho Do jeito que cê é pedido Comeu o ovo com o repolho Ah demorou ovo com o repolho De manhã cê come o ovo É o gogô de ouro Porque Ya-au Ya-au Cê perdeu Ya-au 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 Quem veio pra essa praça Pra hoje curte uma rima Vem geral na vibe E joga a mão pra cima Uou 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 Menos você Cê tá ligado Eu vou dizer Não joguem esse bravo De longe o CC Tô devagarinho Uai mineiro O perfume é de queijinho Uou Só tem essa sim Que não deixa a rastro O que acontece aqui Otário Dane Castro O que é assassino Que não deixa a rastro O que acontece aqui Otário Dane Castro Tô Tô Se inscreva no canal.